E olha, ontem você viu com a gente aqui no SP Record o caso do cachorrinho lá de Iacanga que ficou esperando o dono que precisou ser atendido em um hospital. Você lembra quando a gente comentou dessa situação? Pois a nossa equipe foi até Iacanga para conversar com o Nelson. Vamos ver? Foram quase 36 horas nesse mesmo lugar. À espera do dono, internado por causa da pressão alta, o Pitoco passou todo esse tempo embaixo da marquise do pronto-socorro de Iacanga. Quando o Nelson Camargo, de 62 anos, ou Nelsinho, como é conhecido na cidade, recebeu alta, o reencontro foi emocionante. O Sérgio é motorista de ambulância. Tocado pela cena do animal, esperando pelo melhor amigo, ele decidiu ajudar. Aí eu fiquei com dó dele, peguei, foi no Moxarifado, que tem bastante cachorro lá no setor, e eu sabia que o pessoal tinha ração lá. Aí eu fui lá buscar ração, enquanto ele aguardava o dono sair de alta, eu coloquei ração para ele ficar comendo. Depois de procurar bastante pela cidade, encontramos os dois. O Nelsinho é morador de rua. Ao lado dele, o amigo inseparável. Graças ao Sérgio, conseguimos nos aproximar. Me conta, e essa amizade aí com o Pitoco? Eu fui entrar no negócio mesmo, né, enfim. Perdeu o papajinho dele, perdeu a manzinha dele. Então ficou hoje comigo. Ficou com você. Faz quanto tempo já, você sabe? Tem mais ou menos uma ideia já? Quanto tempo vocês são tão amigos assim? Dez anos de comigo. Já tá dez anos com você? O Pitoco já vivia na rua, e era bastante maltratado. Foi quando o Nelsinho decidiu adotar o cachorro. Desde então, eles passaram a dividir tudo, seja o pão com manteiga doado, ou o abrigo durante as noites. Pra quem já viu de perto, o tamanho dessa amizade, fica uma lição. Esse é um verdadeiro amigo fiel do homem, né? É um verdadeiro amigo emover todo o cachorro. Obrigado.